Olá pessoal, aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos ao canal aí. O vlog é sempre gravado ao vivo, então não estranha se tá balançando um pouco, daqui a pouco para de balançar. Se inscreve no canal, toque o joinha, beleza? Ativa aí as notificações e compartilha aí esse vídeo com seus amigos e até com seus inimigos pra poder ter um argumento aí, né? Ou pessoas que divergem da sua posição política ou filosófica, ou simplesmente porque você gosta de ser humano e acompanha canais que gostam de ser humano. É o seguinte, a gente vai falar um pouquinho hoje do senhor Nando Moura, né? Porque ele virou porta-voz do governo, né? Afinal, agora todo vídeo dele tem relação direta com o que tá acontecendo no governo Bolsonaro. Ele vai entrar nesse barco mesmo, ele já fez parte do aceitamento desse governo, ele fez parte da manipulação de você votar, de muitos que votaram nesse governo, e agora ele vai entrar no barco definitivo rumo ao caos. Ele, através das suas piadas homofóbicas, através da sua religiosidade, né? E essa conivência com outras igrejas, com outros pastores também, que tem essa religiosidade contra os homossexuais, ele também tá aí coligado diretamente à travesti que teve o coração arrancado, foi assassinada, e teve uma santa colocada ali no lugar. Eu culpo diretamente essas pessoas, porque são elas que, com suas linhas pseudo-filosóficas, estimulam esse tipo de crime. Então são culpados também, esse encargo aí vocês carregam. Junto com Silas Malafaia, Márcio Feliciano, vai assinando esses B.O. Não assina aqui, assina em outro nível, né? Não tem problema, assim. O nível de violência contra as minorias são pregado principalmente por vocês. E sobre o jornalismo da Record também, é o Lúcio Storn lá, que fez as perguntas pro Flávio Bolsonaro. Até a Globo criticou o jornalismo da Record. Você imagina o nível de jornalismo que a Record tem pra ser criticada pela Globo, velho. Pela primeira vez a Globo tá dando uma balançada, claro que ela tá vendo sempre o lado dela, mas tá dando uma balançada pro nosso lado, falando nossa, tá demais, né? Não dá. Um tipo de pergunta dessa aí, passando um pano, não dá. Inclusive o SBT, a Record, tá superando a Globo em canalice ultimamente, né? O nome da pessoa assassinada, da travesti, é Genilson José da Silva, 35 anos. É um cara que tinha sonhos, tinha família, tinha amigos, vontade de viver. Então a gente deixa bem claro o que a intolerância sexual faz, o que a intolerância religiosa faz, né? O nível de brutalidade que essa pessoa teve que passar pra poder ir pra outro plano. Ele era um ser humano, mano, não era um demônio. Viu, sonando? Viu o pessoal de outra direita aí? Viu o pessoal que critica as minorias, que massacra as minorias? Vocês são culpados do Genilson ter passado pra outro plano também. A revista britânica The Economist classificou como uma das 50 personalidades que mais lutam pela diversidade o Jean Williams. Ele é autor de projetos de lei pra regulamentação do casamento entre o mesmo sexo, regulamentação da atividade dos profissionais do sexo. É um cara militante, é um cara que fez muita diferença no nosso país e, infelizmente, teve que sair. Não teve que sair porque ele quis, simplesmente. Eu acho que ele tomou a atitude de sair, sabiamente. A gente teve o assassinato da Marielle, que é do mesmo partido que ele, do pessoal. Pra quem não sabe, a Marielle tomou foi tiro na cara, inclusive. Entendeu? A militante Marielle passou por isso. E até agora a gente não tem esclarecimento nenhum. Estão jogando o B.O. pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. A OEA, há uns anos atrás, exigiu a proteção do Jean Wyllys. A OEA. Não foi nem nenhum órgão aqui no Brasil que exigiu. Ele processou o Marcos Feliciano, o Silas Malafa. É o tipo de inimigo que o cara tem. Então o cara tem, com certeza, um risco real. Além da bancada da bala, esses coronéis generais que estão tudo aí no governo. Ele teve aquela treta com o Bolsonaro. O Bolsonaro ofendeu ele. Ele foi lá e ofendeu o Bolsonaro também. Um cuspiu no outro. Um rolo danado. Você imagina agora que o cara tá nesse governo. O cara, além de toda essa militância, vai entrar num bairro xingado. Vai entrar num restaurante xingado. Os caras não têm coragem de xingar a gente que nem a gente. Porque aí, mano, a gente quebra o bairro todinho e quebra a cara de quem xingou também. Porque, desculpa, mas eu não consigo ser esquerda cirandeira. Que os caras falam aí, né? Esquerda que toca a flauta, toca a pandeira. É poucas ideias. Não dá. Aí é um nível de coisa que não dá. Você tá tentando lutar pelo próximo. E aí tem que passar a humilhação no lugar público pra poder... Então, quer dizer, eu não tiro a razão do Jean em nenhum momento. A gente que perdeu um militante, perdeu uma pessoa totalmente positiva, né? Que vivia sob escolta policial, né? E dentro disso tudo, os familiares de um ex-PM aí, suspeito de chefiar a milícia investigada pela morte da Marielle, tava trabalhando pro Fábio Bolsonaro durante o mandato dele de deputado estadual. Então, dentro desse descaldo todinho, como que um cara vai ficar sendo vítima? Vai ficar aqui nesse país sendo vítima de tudo que é lado, né? O Bolsonaro falou no Twitter dele, grande dia. Depois desmentiu, disse que era só porque ele tava lá na reunião. O filho falou, vai com Deus e seja feliz, né? Olha a ironia do filho do cara falando isso. O cara foi alvo do Frota, sobre aquela coisa da pedofilia. Dos próprios Silas Malafa e Marco Feliciano, né? E pode ser alvo de fanático religioso também. Assim como qualquer um de nós que somos militantes. Hoje é um dia de perda. A gente perdeu um militante, um cara embasado, um cara que tinha argumentos. E a gente perdeu pra ignorância. A gente perdeu pra ociosidade. Pras pessoas que não tão engajadas nessa luta que a gente tem que tá. Principalmente contra a desinformação. A gente tem um grande papel. Beleza, pessoal? Se inscreve no canal, compartilha, que é uma das nossas armas aí de comunicação. Além de eu escrever, fazer meus textos. Tô fazendo esses vlogs aqui por pura ideologia, por pura vontade de mudança. Tá bom? Tamo junto. Tchau.